Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Reinaldo Azevedo é aquele jornalista decreto que ao longo de muito tempo fazia críticas contundentes ao PT, a Lula, a José de Seu, a José Genuíno, a essa presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, a Maria do Rosário. Quer dizer, ele desancava o PT e os petistas, criticava os escândalos de corrupção dos governos do PT, os bilhões lesados ao erário nacional e, de repente, ele mudou de atitude, passou a ser um idólatra, passou a dizer que Lula era a quinta essência da humildade, da honestidade, da capacidade administrativa, tudo isso para se posicionar contra o então presidente Jair Bolsonaro. Mas o Reinaldo Azevedo decidiu, recentemente, mudar de atitude, estranha e repentinamente, ele volta, nem que seja por algum breve momento, nem que seja por um único comentário, ou alguns comentários, aos seus áureos tempos de crítico petista, quando ele diz que Lula deveria condenar o absurdo que se pratica na Venezuela pelo elemento Nicolas Maduro, pelo ditador Nicolas Maduro, que, por sinal, é amigo de Lula. Até hoje, vários meses depois daquela pantomima sangrenta na Venezuela, daquele absurdo que se praticou, daquele teatro do absurdo que se praticou na Venezuela, o Lula nunca fez nenhuma declaração. E agora o Reinaldo Azevedo decidiu jogar aí uma série de críticas em cima do Lula. Não se pode absolutamente admitir a tortura, admitir a infâmia de esconder as atas de votação, a fraude eleitoral, a ditadura pura e simples não se pode admitir. É o que diz Reinaldo Azevedo. Peço que você confira o vídeo. Ele maltratou a sua biografia e a história do Brasil. Maltratar a sua biografia é problema dele. Maltratar a história do Brasil é problema nosso. Disse o presidente, Vejo a imprensa brasileira tratando a eleição da Venezuela, o caos que se seguiu, como se fosse a terceira guerra mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51% dos votos, né? Teve uma pessoa que disse que teve 40% e pouco. Um concorda, o outro não. Cadê os mortos daqui, presidente Lula? Onde estão as centenas de presos? Ah, Reinaldo, mas você não era petista? Queridos, eu posso preferir a solidão à burrice, a solidão à estupidez, a solidão à truculência, mas eu não estou só. E, de fato, se a gente observar bem, o Reinaldo Azevedo tem uma certa razão em relação a essa crítica e aquelas anteriores que ele fazia. Eu vou esquecer rapidamente o perfil que ele adotou de puxa-saco do governo Lula, de puxa-saco do Lula, quando ele disse que o Lula, até recentemente, isso é uma contradição, tá, pessoal? O que ele coloca, porque até recentemente ele dizia o seguinte, o Lula, ele não acertou apenas 10, ele acertou 11. De 10, ele acertou 11. Veja que absurdo, que ridículo esse jornalista. Pois bem, nesse ponto, quando ele diz isso, que o Lula aprecia ditadores, que o Lula silencia frente às atrocidades, ele tem razão, da Venezuela. Porque as atrocidades são praticadas também aqui no Brasil e não acontece absolutamente nada com esse Lula. você sabe que recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro teve os seus direitos políticos cessados, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque recebeu alguns embaixadores do Palácio do Planalto para fazer uma preleção sobre a questão das urnas eletrônicas, para mostrar suas desconfianças sobre a validade das urnas eletrônicas. que é um direito de cada pessoa ter uma opinião sobre uma determinada situação, sobre uma determinada circunstância. Ele foi cassado, os direitos políticos, por isso. Agora mesmo, nesse exato momento que nós estamos fazendo esse vídeo, o Lula está gravando vídeos no Palácio do Planalto de apoio à candidatura política, à candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo. vídeo gravando para dizer que o Boulos é o melhor candidato para São Paulo dentro do Palácio do Planalto. E aí eu pergunto o que é que vai acontecer com o Lula? O que é que o Tribunal Superior Eleitoral vai adotar como providência? Porque no caso do Bolsonaro não precisa nem de denúncia do Ministério Público. Aliás, a Procuradoria Geral da República foi a que menos atuou nesses absurdos que estão sendo praticados no Brasil atualmente. aí o Lula fazendo gravação política, gravação de vídeo, pedindo voto abertamente dentro do Palácio do Planalto para um candidato a prefeito em São Paulo. Não é crime, não é nada, não tem nada. Eu acho que está mais do que na hora das forças vivas da sociedade brasileira se insurgirem contra essas aberrações. Não é possível que mais de 200 milhões de pessoas fiquem subjugadas ao longo de tanto tempo a um grupo tão reduzido de indivíduos que não estão na defesa da Constituição e nem da lei. Pelo contrário, estão praticando um protecionismo exacerbado a um determinado segmento da política brasileira e a um determinado personagem da política brasileira. O que salta aos olhos de toda a gente é essa omissão, essa negligência da grande maioria do nosso povo. Mas alguns resistem, bravamente resistem. Veja esse grupo de empresários e funcionários do setor de seguros do Brasil quando eles vaiam o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, pela sua incompetência na condução do processo econômico do país. Veja aí, ele sendo vaiado. O excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Ministro, o senhor me dá licença. Depois ele fez aí suas colocações, ele disse que houve muita injustiça, que as pessoas estão considerando mal, mas que ele está se esforçando. O problema é que nenhum esforço no Ministério da Fazenda, nenhum esforço do governo Lula está sendo suficiente e não é porque esse esforço de fato exista, não. Porque, na verdade, o esforço que o governo Lula está fazendo é pelo contrário, é pela gastança, é pelo exagero, é pela liberação de emendas secretas, é pela compra de uma verdadeira frota de aviões para cada ministro de Estado hoje, um avião. Um bilhão de reais estão sendo gastos nessa farra dos palácios voadores. Tony Rodrigues, além da notícia.